Boa tarde gente, hoje é mês aniversário do Miguel e ele tá lá tirando a sonequinha dele, eu acabei de almoçar e eu vou dar uma geral aqui no banheiro, porque ele sempre tá tomando banheiro no chão, ali na banheirinha, brincando, e a gente precisa deixar o banheiro mais limpinho, porque é onde tem mais bactérias, né, na casa, e aí eu já taquei água sanitária, só vou esfregar ali o chão, e enquanto ele tá dormindo eu vou fazer bem rapidinho, porque já já ele acorda. pra almoçar, eu mostrei ontem pra vocês que é um meio close, depois eu vou mostrar ali pra vocês o que que falta, e essa semana baixou o santo da limpeza aqui em casa, então eu vou dar uma geral aqui no banheiro, e depois eu volto falar com vocês. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha pra onde que veio o meu 50k. Tá aqui no closet, ó. Embaixo da minha penteadeira. Ai, que lindo. Sempre que eu olhar aqui, eu vou lembrar de vocês, tá bom? Que fome que o neném tá hoje. Tá com fominha? Fala que você tá comendo feijãozinho, com beterraba. Por isso que tá vermelho assim e fala... Oi, não joga beterraba aqui na câmera, filho. Tchau. Come, esse daí é de papá também. Papá, filho? O que você tá fazendo? Mostra pra todo mundo o que você tá fazendo. Tá brincando com a beterraba? É de papá também, meu amor, essa daí. Ela é vermelha, você viu só? É. É, vermelha. Olha aí seu dedo como tá vermelho, ó. É. Conta pra todo mundo o que você tá comendo um montão. Quer aguinha? Que sede, filho. E agora a mamãe vai arrumar seu quarto. Você ajuda a mamãe? Onde você vai, meu filho? Vou tentar fazer uma brincadeira com o Miguel. Eu fiz com barbante, mas olha aqui. Ele puxou os barbantes e aí soltou. E aí eu vou tentar fazer com um elástico. E aí eu peguei essa caixinha aqui, ó. De um brinquedinho do Miguel. E ele eu comprei na promoção, no Big. E olha só como vale a pena. As promoções dos mercados maiores, assim. E aí eu vou passar um elástico. Eu tenho uns aqui. Esses aqui vieram nos cabides, quando eu comprei os cabides do Miguel. E aí eu vou passar aqui, colocar alguns brinquedinhos dele pra ver se ele se interessa em tirar de dentro e tal. Ele tá ali, ó. Eu fiz... Olha lá, gente. Ele tá desenhando. Olha que lindo, meu Deus. Que lindo, filho. Que lindo. Olha lá. O pai achou um livro do Mickey que vem com giz de cera, ó. E ele tá adorando ficar riscando as coisas. Olha só. Mãe fez uma coisa pra você, ó. Vem cá. Olha lá. Pera aí, meu filho. Tem que enfiar assim, ó. Com cuidado, tá vendo? Com bastante cuidado. Coloca a mãozinha lá pra pegar a bolinha. Põe a mãozinha lá. Isso. 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 Guardou lá dentro. Colocou a mãozinha? Qual que você pegou? Ah. Qual que é esse que você pegou? Qual que é? Conta pra mamãe qual que é esse. Não pegou. Pega de novo. Pega, pega. Pega, filho. Pega. Isso. Cadê a bolinha? Pega a bolinha pra mamãe. A bolinha tá aí do lado, ó. Pegou. O que que você tirou aí? O que que é? Um jacaré. Oi, Miguel. Tudo bem, Miguel? Olha o tamanho da boca dele. Viu só? Vai pegar outro? Qual que é esse, Miguel? Puxa forte. Yeeey, tirou. Qual que é esse? O pincel. Olha aqui. Ele é de borracha aqui, meu amor. Faz assim, ó. Ó. Vai pegar outro? O certo, gente, era fazer com uma tapo air bonitinho. E depois a mamãe vai fazer uma bem bonitinha pra você. Eu fiz mesmo só pra testar com essa caixinha que já tava ali que eu ia jogar fora. Pra ver se ele se interessava. E ele gostou. Olha só. Qual que é esse, filho? Qual que é esse? Uma moto. Como é que a moto faz? Brrrr. 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 Não? Não quer que a mamãe mostre? Não quer? Não. Não? Só um pouquinho? Deixa a mamãe mostrar. É. Olha aqui, gente. Tudo que ele pega, ele faz de carrinho. Deixa a mamãe mostrar. Ó. Brrrr. Ó. Brrrr. Seu novo carrinho? Brrrr. 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 Isso é o novo carrinho, filho? Esse negócio é de fazer massagem. Brrrr. Gente, é tão engraçado Parece que ele sabe que eu tô com a câmera na mão Aí que ele faz mais gracinha Olha só Olha o que eu achei pra comprar pra ele Uma vassourinha Mas ele não brinca ainda É que ele sempre vinha atrás da gente Quando a gente tava com vassoura, com rodo Ó Miguel, sua vassourinha Mas ele não se importa muito não Né filho? Agora o Miguel tá lá tomando banho E eu vou dar uma ajeitada aqui na sala Gente, olha como eu fiquei o dia inteiro Hoje com a mesma roupa Descabelada Que eu vou fazer ele dormir E vou dar um jeito nesse cabelo aqui ainda E eu vou arrumar essa baguncinha que tá aqui Que é a baguncinha que o Miguel brinca Aqui na sala, então eu vou dar uma arrumada E depois eu mostro o Miguel pra vocês E depois eu vou dar uma ajeitada aqui na sala E depois eu vou dar uma ajeitada aqui na sala E depois eu vou dar uma ajeitada aqui na sala E depois eu vou dar uma ajeitada aqui na sala O que é isso? E aí, olha aí, Filipe, deslante, deslante, deslante Ó, tá giro Pronto, chilo